Ah sim, agora vamos à matéria, né? Vamos à matéria um tanto quanto inusitada. O cidadão foi parado pela polícia rodoviária. Os policiais perguntaram, perguntaram pelo documento do veículo de habilitação, ele mostrou logo duas. Olha o que ele mostrou a habilitação dele. Coloca aí, produção. A foto da habilitação, uma das... A foto do padre Cício. Dá uma ampliada aí. Dá uma ampliada aí na foto aí. Coloca a tela cheia, não tem problema não, se eu ficar desaparecido aqui. Deixa só o áudio. Olha aí, habilitação, República Federativa do Brasil, nome Padre Cícero. Oh, rapaz, ainda tem um CPF, o RG do padre Cício, categoria religiosa e a validade da habilitação por tempo indeterminado. Olha aí, né? Aí cadê a outra, do Frei Damião? Pediu os guardas aí, cadê a sua habilitação? Pronto, dá uma ampliada também. Isso aí é o Frei Damião. Frei Damião. E a habilitação foi adquirida em Juazeiro do Norte. Tá aí, Frei Damião, nome aí do habilitado, né? Do motorista. Frei Damião. Aí o CPF, a identidade do Frei Damião. E a categoria dele religiosa. E a validade também determinada. Aí está, as duas habilitações aí dadas por esse cidadão. Esse episódio aconteceu em Alagoas. Os policiais, os guardas perguntaram onde foi que ele conseguiu essa habilitação. Não, eu comprei numa banca lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. É tanto que tem aí, Ceará. E o cara da banca, né? Acho um malo também, né? Não sei se o cara lá, esse cidadão também, deu uma de João sem braço, né? Porque o cara estava... Ele estava numa moto com a neta na garupa. Ele sem capacete, a moto sem retrovisor. Não dá para dizer que ele estava sem habilitação. Ele estava com duas. Estava acreditando na proteção. Padre Cício e Frei Damião. Aí ele disse, não, a minha não precisa não. Essas duas aqui eu vou para qualquer canto. E eu estou todo protegido aqui. Ele disse que o cara da banca, ele disse, não, essa habilitação aqui, essa carteira é válida em todo o território nacional. E o desfecho, o que foi que os guardas disseram? Primeiramente, pediram o comprovante, a nota fiscal da moto. Isso ele conseguiu comprovar. Beleza. Mas ele foi multado por não estar de capacete junto à neta dele e a moto faltando retrovisor. Quantas habilitações ele não recebeu? Ele não foi autuado como... Que falsifica a produção estelionatária, é? É cometido estelionato ou é outra coisa? Ele tinha esfalcicado, né? Fugiu aqui. É a falsidade ideológica, né? Criou... É como se usasse a foto de qualquer outra pessoa. Estelionato é outra coisa, realmente. Falsidade ideológica em produzir essa habilitação. Ele de 62 anos, dirigindo a moto com a neta na garupa, eu acho que não é esses bobos todos não, viu? É porque o bicho pegou, ele não contava que a PRE poderia pegar e pegaram. Aí ele deu uma de... Acredito, né? Segundo ele, o cara da banca em Juazeiro do Norte disse, olha, você leva essa carteira aqui que vale tudo quanto é canto que você for. E essa blitz ocorreu lá em Alagoas. E ele comprou aqui na festa do Padre Cício Rumão, no Padre Cício, né? Mas não colou. E a habilitação não foi recolhida, né? É impressionante. É o que eu falei hoje no meu programa aqui na FM. Quando você imagina que já viu de tudo, não, tem mais coisa pra você ver nesse mundo de meu Deus. Olha aí, o cidadão foi parado em uma blitz. Quando pediram os documentos, a habilitação, ele tinha logo duas. Duas habilitação, senhor? Sim. Aí deixa eu ver a foto. Tá aí a foto aí. Ampliei de novo aí, produção. Eu faço aqui. Dá pra arrocar. Eu vou fazer. Deixa eu fazer, rapaz. Pronto. Era isso aí que eu ia fazer. Pronto, aí está a habilitação do cidadão que foi parado pela polícia rodoviária. Olha aí o nome do habilitado. Ele, não é a foto dele, claro. Esse não, tá aqui. Frei Damião. O RG aí do Frei Damião. O CPF do Frei Damião. A profissão do Frei Damião, religiosa. E a habilitação é por tempo determinado. Vida eterna. Ele pode dirigir pra onde quiser. Assim como o cara da banca disse pra ele. A outra habilitação aí do Padre Cisso. Padre Cisso, habilitado. Ele fez autoescola e tudo, né? Olha, parece que ele vacilou só na baliza. Mas tirou a habilitação. Segundo aí o cidadão. Aí o RG, do mesmo jeito, CPF. E a validade da habilitação dele é por tempo indeterminado. É por toda a eternidade. Né? Já era império ainda essa habilitação aí. Alô aí o Josião Ferreira. O Sni Bran. Então... Um dia... E aí